E aqui em São Paulo tem muita viatura, como é que funciona, por exemplo, qual viatura vai atender tal local? Tem várias na mesma região, teve uma denúncia de Maria da Penha lá. É, aqui funciona assim, né? Vamos falar, lá em Santo Amaro, tem as cinco companhias, vamos falar de uma companhia, por exemplo, a terceira companhia, que cobre lá Santo Amaro, Largo 13, aquela região ali. Então, nessa companhia, vamos imaginar que tem um, no dia, vai, num dia tradicional, umas nove viaturas, mais a viatura do Sargento, né? Patrulhando naquela região da companhia, naquela área territorial. E essas viaturas, elas são distribuídas por subsetores. O que são os subsetores? São aqueles, são os bairros, né, pré-determinados no mapa, que aquela viatura vai ficar circulando ali naquele, naquelas ruas, enfim, tem os pontos de estacionamento, locais que tem maior índice de incidência criminal, coisa e tal. E, por exemplo, você tem que ficar ali naquele período, às vezes, ficar uma hora e, enfim, aquela mancha, que a gente fala que é a mancha criminal, né? A viatura fica ali parada, tem os horários pré-determinados. Mas, por exemplo, que nem você falou, caiu uma ocorrência da Lei Maria da Penha, por exemplo. Se cair naquele subsetor, aquela viatura vai ter que ir lá atender. Aquela viatura vai lá e atende essa ocorrência. E se precisar apresentar na delegacia, essa viatura vai apresentar. E é assim que funciona aqui. É pela área territorial, então. É pela área territorial. Aqui não é, não vai ser qualquer uma que estiver passando. É muito, muito específico. A viatura tal, por exemplo, se aquela viatura, por exemplo, se ela estiver longe, vamos imaginar que essa viatura foi atender uma ocorrência um pouco mais distante, está na ponta do subsetor. E se tem uma outra que está um pouco perto, o próprio Copom consegue detectar que essa viatura está mais, ou viatura tal, encosta lá, está tendo uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Aí a viatura vai lá, encosta e atende. Então é basicamente isso daí. E tantos outros delitos também. A ocorrência de roubo. Está tendo uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na rua tal. É setor dele. Vai lá e tem que atender, tem que desenrolar. Aí dependendo da situação, aí vem as outras viaturas no apoio. Então tudo depende. Às vezes um roubo ocorrido, a viatura vai lá, faz o contato com a vítima, porque o roubo já foi ocorrido, às vezes não tem a necessidade de encostar três, quatro, cinco viaturas. Aí é mais interessante, às vezes, a viatura primeira que chegou lá, fez o contato com a vítima, pegou características, pegou mais provas, pegou mais informações e transmite para as unidades de serviços. Vai muito naquela questão das ferramentas de processo decisório, a imagem operacional comum. O policial vai lá, ele faz o contato e distribui essa informação para as outras unidades de serviço. De forma compartilhada. Compartilha as informações. Porque não vale a pena você ir em todas as viaturas lá, para quê? Vai lá fazer aquele monte de viatura, sendo que o fato já aconteceu e os caras de repente já estão até mais longe. E às vezes uma viatura que de repente esteja num subsetor um pouco mais afastado, ó, um veículo vermelho, um HB20 vermelho, um exemplo aqui, né, que estava envolvido, ó, passou na avenida principal, né, o setor falava, copô, a viatura tal está acompanhando, fazendo acompanhamento do HB20 vermelho que provavelmente esteja envolvido na ocorrência da viatura tal. Então, basicamente, é dessa maneira aqui. Legal. Não sei se você entendeu mais ou menos. Mais ou menos assim, né?